Direto ao ponto Um dos assuntos mais comentados pela imprensa são os presentes recebidos pela ex-primeira-dama e pelo ex-presidente da república causou uma celeuma enorme a esse respeito as joias da primeira-dama que segundo ela diz desconhecer foram apreendidas pela Receita Federal no entanto o ex-presidente da república determinou a um mandatário seu que fosse ali retirá-las isso três dias antes do final do mandato também um ex-ministro tentou dar uma carteirada para liberar essas joias essas joias da então ex-primeira-dama a ela ofertada já as joias ofertadas ao ex-presidente essas ele alega total desconhecimento as joias da ex-primeira-dama alcançam o valor de 16 milhões e meio e do então ex-presidente cerca de 500 mil reais mas vamos lá e essas joias qual foi a verdadeira intenção dessas joias as joias ofertadas a Michele seria ela laranja do próprio ex-presidente da república seria um mimo seria uma oferta capciosa com intenções outras e as joias ofertadas ao ex-presidente da república ou essa soma seria uma intenção só como uma propina por conta de uma negociação de cerca de bilhões feitas do Brasil com a Arábia Saudita mas a bem da verdade essas joias deveriam ter sido legalizadas se oferecidas de maneira particular a ex-primeira-dama deveria ter recolhido o imposto assim não fez se endereçadas ao acervo todo procedimento deveria ter sido feito não fez da mesma forma as joias do ex-presidente mas pergunta que não quer calar realmente qual era a intenção dessas joias propina era uma digamos assim oferta capciosa com interesses outros que não fosse propina isso em relação a primeira dama ou que realmente se esconde por trás dessas joias uma pergunta que não quer calar e merece muito sim a resposta Valdeci Filho Direto ao Ponto Direto ao Ponto você você 喂 o a a a que a a a